Música Nestes versos tão singelos, minha bela, meu amor Pra você quero contar o meu sofrer e a minha dor Eu sou como um sabiá, quando canto é só tristeza Esse lugar é onde ele está Nesta viola eu canto e chamo de verdade Cada fada representa uma saudade Música Eu nasci naquela serra, num ranchinho de achar Todo cheio de buraco onde a lua faz clarão Quando chega a madrugada, lá no lado a passada Principinha é um barulhão Nesta viola eu canto e chamo de verdade Cada fada representa uma saudade Vou parar com a minha viola, já não posso mais cantar Pois o jeca quando canta tem vontade de chorar O choro que vai caindo e vagar vai se sumindo Como as águas vão pro mar Nesta viola eu canto e chamo de verdade Cada fada representa uma saudade Música 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 Música